O presidente Lula apresenta melhora no quadro de saúde. Vamos até o Palácio da Alvorada, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a informação é que a saúde do presidente Lula evoluiu positivamente. Ele que se recupera de uma leve pneumonia, motivo que levou ao adiamento da viagem dele à China, que estava marcada para o último sábado. Mesmo com essa melhora por orientação médica, o presidente permanece nesta terça-feira aqui no Palácio da Alvorada sem compromissos oficiais. No entanto, isso não tem impedido o presidente de manter agendas de trabalho com os ministros. Ontem, o presidente passou o dia despachando aqui no Palácio da Alvorada. Um desses encontros foi com o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, o ministro Alexandre Padilha. Veja mais detalhes na reportagem. Ao deixar o Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Lula foi avaliado pela equipe médica e está se recuperando bem. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral na última quinta-feira e, por recomendação médica, cancelou a viagem que faria à China. Segundo Padilha, o presidente vai manter as agendas internas na residência oficial pelo menos até quarta-feira. O presidente deve concentrar a sua agenda aqui no Alvorada em temas internos do governo, vai conversar com os ministros durante toda a semana. O ministro afirmou que a nova data da viagem ainda não foi marcada, mas disse que o governo chinês tem interesse em receber o presidente para ampliar as relações comerciais entre os dois países. A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 20 acordos comerciais sejam assinados durante a visita. Alexandre Padilha disse ainda que o governo fará um esforço para que as medidas provisórias editadas pelo governo Lula sejam aprovadas no Congresso Nacional. Elas têm que ser votadas até o começo de junho na Câmara e no Senado, para não perderem a validade. É provável que são temas muito importantes que interessam não só ao governo, mas também aos deputados e senadores que compõem partidos de oposição. Nós estamos falando de medida provisória do Bolsa Família, as pessoas já começaram a receber os R$ 600, mais R$ 150 por cada criança. Nós estamos falando do novo Minha Casa Minha Vida, estamos falando da recriação do Ministério da Cultura.